Oi, tudo bem? O meu nome é Célio de Melo. Nós iremos trabalhar nessa pequena aula de geografia um tema específico a respeito das regiões do Brasil segundo o IBGE. Então o nosso foco aqui basicamente é identificarmos a regionalização e termos segurança quanto aos elementos que compõem a regionalização mais usada no Brasil. Então demos atenção inicialmente a um diálogo, imagine que é um diálogo entre duas moças, uma está aqui no Acre e outra se encontra em algum estado do Brasil. E aí a primeira liga e diz Oi, sou eu de novo falando aqui do Acre. E a outra responde. Vamos dar atenção à resposta da moça que atende o telefone. Oi, tudo bem? Sempre sol e praia aí no Nordeste. Interessante como a moça responde. Qual foi o engano que a moça que atende o telefone comete? É um engano muito comum quando conversamos com pessoas lá de fora ou de outros estados do Brasil. Por que esse engano é cometido pelas pessoas? Podemos resumir. O que a moça que atendeu o telefone precisa saber? O básico é que ela precisa saber que o Acre, com outros seis estados, estão agrupados numa região que recebe o nome Norte. Ah, o Acre pertence a um dos estados da região Norte. Então esse é um problema de regionalização. As pessoas confundem as regiões mais comuns do nosso país. E essa aula vai contribuir para isso, para solucionar enganos como esse, que é compreender em que estados ou regiões estão os estados do Brasil. Nós vamos em frente porque a palavra agrupamento, agrupar, é importante. Vamos fazer um breve exercício aqui. E na tela você visualiza aí uma turma de alunos. Vamos considerar que seja uma turma de alunos. Aí foi perguntado para eles qual seria a sua disciplina predileta. Como é que você agruparia esses alunos? Pense num critério para agrupá-los em grupos, lógico. Qual foi o critério que você pensou? Está aí os grupos de alunos organizados. Para agrupá-los foram usados determinados critérios. Será se os critérios utilizados foram iguais aos seus que você pensou? Se você pensou na cor, houve uma coincidência aí, né? Os que gostam de história estão em laranja e os que gostam, por exemplo, de geografia estão em amarelo. E acabou coincidindo esses dois critérios. A disciplina predileta foi um critério e também a cor. Podemos resumir que esse agrupamento de alunos estão organizados, de acordo, ou levando-se em consideração os dois critérios. O da cor e também a disciplina que eles escolheram. Entender os critérios são importantes para o assunto que nós estamos considerando. Agora, uma turma tem poucos elementos, né? Agora, imagine um país. Olhando para o Brasil, sabemos que o Brasil realmente é um país de grande extensão territorial. É o quinto maior país do mundo em extensão. Também, olhando em relação aos entes administrativos, podemos falar assim, o Brasil possui 26 estados e um distrito federal. E também podemos dizer que ele possui 5.565 municípios. Como organizar um país de tal maneira que facilite o estudo dele, a administração de todas as suas áreas, municípios, cidades? Isso, o papel da regionalização é importante, principalmente para os governos. No caso, o governo brasileiro. Então, a principal regionalização que nós vamos considerar, quem trata disso, ou quem criou, podemos falar, é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vamos em frente? Quais foram os critérios? Quais foram os critérios usados pelo IBGE para agrupar os estados brasileiros em regiões? Primeiro aspecto que o IBGE levou em consideração. Olhando para o Brasil, se percebe que o Brasil é um país de grande diversidade física, natural. Então, o IBGE levou em consideração o que há de comum nas áreas, no território, quanto aos aspectos naturais. O IBGE também olhou, considerou, parte do seu critério, a diversidade cultural brasileira. Sabemos que o Brasil é um país com população composta essencialmente de três grupos étnicos, o indígena, o branco, o negro, e a miscigenação resultante disso. Então, em termos de sociedade, o Brasil tem uma rica história, uma rica diversidade social. Então, o IBGE olhou isso também na sua elaboração da regionalização. E o último aspecto que contribuiu para os critérios delimitados pelo IBGE foram os aspectos econômicos. Também, um país grande desse, como o Brasil, ele apresenta uma diversidade de atividades econômicas. Dentro desse território, há uma grande diversidade de atividades econômicas. Industrial, agropecuária, entre outros. A ilustração aí nos ajuda a entender essa dimensão. Você também pode aprofundar nas suas pesquisas a respeito desse aspecto. Então, esses são os critérios. Os critérios de regionalização do Brasil que o IBGE levou em consideração. Para criar essa regionalização que estamos considerando, O IBGE agrupou os estados segundo uma combinação de aspectos naturais, sociais e econômicos. Daí, formou as regiões ou criou as regiões. No caso da regionalização que estamos considerando, se delimitou ou definiu cinco grandes regiões. O mapa ilustra bem isso. Está aí o norte em verde, nordeste em laranja, o centro-oeste em vermelho, o sudeste azul turquesa e, por último, o sul em lilás. Então, essa é a regionalização segundo o IBGE e a mais utilizada, a mais conhecida pelas pessoas, ou pelo menos por algumas. Qual é a facilidade básica dessa configuração, dessa regionalização? Uma coisa que é comum e que facilita é porque ela coincide a divisão dos estados, os limites dos estados foram usados para também constituir os limites entre as regiões. Isso facilita os estudos estatísticos e a destinação de verbas governamentais para o desenvolvimento de projetos específicos locais. Então, essa regionalização é bastante útil e simples de compreender e é mais também utilizada. Por isso que, quando falamos que é usada ou bastante usada pelo governo ou pelas instituições administrativas, podemos dizer que ela é a regionalização brasileira oficial. Existem outras regionalizações do espaço, do território brasileiro e o IBGE também é responsável pela origem de outras regionalizações. Mas vamos nos concentrar, estamos nos concentrando nessa em especial, das cinco macro-regiões do Brasil. Como é que podemos resumir? Para que serve? Qual é a utilidade de termos uma boa regionalização de um território, de um país? A regionalização é usada para descentralizar a administração, planejar melhor as ações governamentais e ainda para coletar dados e realizar estudos sobre determinados territórios. Então, os próprios estudos do IBGE, que fazem essas coletas e pesquisas a respeito do nosso país, elas são organizadas principalmente com base nessa regionalização. Então é isso, se compreendemos essa configuração, não vamos confundir como aconteceu com aquele diálogo entre aquelas duas moças que consideramos no início da nossa aula. Agora nós estamos prontos para exercitar, porque é importante, né, para ver se não estamos confundindo as regiões. Então, o exercício 1 em tela diz assim, ó, considera as regiões do Brasil, cada região assumiu aí um número, né, e uma cor, pergunta-se em relação aos números, os números 1, 2, 3, 4 e 5 são respectivamente. Então, a opção certa é a letra D, o número 1 é o centro-oeste, o 2 é o nordeste, o 3 é o norte, o 4 é o sudeste e o 5 é o sul. Até lembrou aquele nosso mapa que usamos nos slides anteriores. Vamos em frente, outro exercício também bastante comum nos livros didáticos, que você vai encontrar até no seu. Leia o texto. Nessa região brasileira, a rede hidrográfica facilitou a entrada do homem na floresta nativa, além de até hoje constituir a base dos transportes da região, orientando a distribuição da população. Então, a base hidrográfica é importante, tem relação com o transporte e a ocupação da população, com certeza é a região nordeste, ou melhor, a região norte, que assume essas características, né, opção B. O exercício 3, aparece três afirmativas e precisamos ver qual é a opção que combina, né, ou que essas afirmações se referem. Então, a segunda maior região em superfície, nas últimas décadas ocorreu uma grande expansão da agropecuária e a região onde predominam os cerrados. Hum, a opção correta é a região centro-oeste. Com certeza você acertou. E por último, o quarto exercício, esse é um exercício bastante recorrente, comum, se faz uso de um mapa, cuja fonte é o IBGE e está organizado de acordo com as grandes regiões, pessoas que utilizam a internet. Com base nos dados apresentados no mapa ao lado e em seus conhecimentos sobre a divisão regional do Brasil, realizada pelo IBGE, assinale a opção correta. Então, olhamos os dados, analisamos, qual é a opção certa, qual é a afirmativa que está correta. De cara, é a opção A, de acordo com os dados percentuais, distribuído de acordo com as regiões. O centro-oeste é a região com maior percentual de pessoas que fazem uso da internet no Brasil. 76,6% em 2017. Então, está aí, concluímos nossa aula. Você pode aprofundar na sua pesquisa. E você pode também ter acesso ao material adicional na plataforma Eduque Acre. Obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri